O UDF Ela é herói, não ia por saltar no rabo O UDF ficou louco, com o poder da sua sentada Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, porque foque na tua cara Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, porque foque na tua cara Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, porque foque na tua cara O UDF, que tá legal Desce com a bunda na picada, o picadão no palco Desce com a bunda na picada, o picadão no palco Desce com a bunda na picada, o picadão no palco Desce com a bunda na picada, o picadão no palco Desce com a bunda na picada, o picadão no palco Desce com a bunda na picada, o picadão no palco Desce com a bunda na picada, o picadão no palco Ela é herói na e a força tá no rabo UDF ficou louco com o poder da sua sentada Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, com que toque na tua vara Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, com que toque na tua vara Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada, fica concentrada Ela vai jogar o poder, com que toque na tua vara Ai, que tá legal Desce com a bunda na picada, um picadão no palco Desce com a bunda na picada, um picadão no palco Desce com a bonana, fica sal, fica não no palco Desce com a bonana, fica sal, fica não no palco Desce com a bonana, fica sal, fica não no palco